O Espírito Santo pode ser entristecido. É dito isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. Portanto, devemos tomar cuidado para não causar tristeza ao Espírito de Deus por meio de nossas ações. É importante lembrar que o Espírito Santo nos escolheu como seus e nos garantiu a salvação até o dia da redenção. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa, isso não significa que ele seja humano, mas sim que ele possui uma natureza pessoal. Ele tem mente, vontade e emoções. Se o Espírito Santo nos ama o suficiente para se entristecer com nossa desobediência, isso significa que ele também nos ama o suficiente para se alegrar com nossa obediência. Ele é sensível aos nossos atos e omissões, e nossas ações podem afetar profundamente como ele se sente. Portanto, é possível entristecer o Espírito Santo de Deus, o que pode partir seu coração com o que fazemos ou deixamos de fazer. Essa é uma preocupação que eu tenho e oro para que, se houver algum medo em nós, seja o medo de entristecer o Espírito Santo, não o medo das opiniões dos homens. Quando falamos a verdade, é provável que as pessoas se oponham a nós. Elas podem nos atacar quando desafiamos as coisas ao falar o que a Bíblia diz ou quando nos comunicamos com o Espírito Santo. Seguir o caminho do Espírito significa ser um agente de mudança. Vamos dizer coisas que incomodam os religiosos, perturbam o establishment e desafiam a cultura. Nem sempre seremos aceitos, mas isso está tudo bem. Quando decidimos abraçar o caminho de Cristo, também abraçamos a cruz. A Bíblia dizia que é um agente de mudança.